Eu sou Israel Belo de Azevedo e aqui estou para fazer um apelo simples, direto, objetivo a você. Proteja-se. Mesmo que você esteja cansado, cansado do mesmo assunto, coronavírus, pandemia, não acredite que o vírus não seja perigoso. Não acredite que ele mate apenas no hemisfério norte. Não acredite que precisemos logo e imediatamente voltar a trabalhar. Infelizmente, o clima está infestado de pandemia e de ideologia. É como se nós tivéssemos que escolher um lado, quando só há um, a defesa da vida. Por nossa vida, nós temos que seguir critérios que não violentem os fatos. Os mortos em outros países é elevado demais o seu número. Com custos humanos igualmente elevados. Para acharmos que o Brasil é diferente, nós temos que seguir critérios científicos, embora possa haver alguma leve discordância entre os cientistas. E não argumentos políticos de que lado seja. Isolamento é uma necessidade. E cabe às autoridades sanitárias, não políticas, nos orientar a esse respeito. Nós temos que desligar o axômetro e seguir os fatos, não teorias de conspiração. Temos que seguir a melhor ciência, não apenas pensamentos positivos. Todos nós recebemos de Deus a tarefa de cuidar de nós mesmos, dos nossos familiares e do planeta. Cuidemos. Lembremos que boa parte dos políticos pensa apenas na próxima eleição. Mas nós temos que pensar na manutenção da nossa vida. Nós não podemos relaxar. Se tivermos que ir a um extremo, que esse extremo seja do cuidado, do máximo cuidado. Nossa família agradece e vai agradecer. A mídia não está exagerando. Pelo contrário, está suavizando. Porque o quadro em nosso país é pior do que essa tal mídia. Pinta. Claro que nós não temos que nos apavorar. Porque temos um Deus que nos ama. Mas nós não devemos colocá-lo à prova. Por isso, um medo discreto é benéfico. Se acontece em outros países, não vai acontecer do nosso. Cuidemos. Se acontece com alguém próximo, não vai acontecer com a gente mesma. Cuidemos. Para que, então, vamos correr riscos desnecessários? Fica aqui, então, o meu apelo. Proteja-se. Não vá na onda da morte. Fique com a vida. Eu sou Israel Belo de Azevedo.